Vai ao vivo para os Estados Unidos, porque começa nesta terça-feira a batalha jurídica do Twitter contra o bilionário Elon Musk. Eliseu Caetano de novo aqui com a gente. Eliseu, lá vamos nós para mais um julgamento de repercussão internacional. Qual a expectativa para esse? O que está em jogo? De repercussão internacional e que promete ser de longa duração também, viu Adriana? Muito bom dia novamente para você, para o Tiago e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Começa hoje na cidade de Wilmington, no estado norte-americano de Delaware, o julgamento do caso entre Elon Musk e Twitter. Como a gente acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News nos últimos meses, o homem mais rico do mundo fez uma oferta no valor de 44 bilhões de dólares para comprar a gigante da tecnologia. Só que ele desistiu dessa compra e o Twitter levou o Elon Musk para os tribunais aqui dos Estados Unidos pedindo o pagamento da multa, porque existe um pré-contrato de compra que afirma que caso haja desistência de qualquer que seja ao lado, esse desistente deveria pagar o valor de um bilhão de dólares. Só que Elon Musk se recusa. Ele afirma que a empresa não compartilhou com ele, não cedeu os documentos necessários para a compra, comprovando aí dados que, segundo ele, são importantes para que essa compra fosse finalizada. E agora o Twitter pede que Elon Musk compre a gigante de tecnologia. Não quer só a multa de um bilhão de dólares não, viu, Adriano e Tiago? Quer o pagamento total dos 44 bilhões de dólares. A empresa argumenta ainda que quer um julgamento finalizado, digamos assim, até setembro, porque eles pretendem proteger tanto o Twitter quanto os seus acionistas dos riscos de mercados contínuos e dos danos operacionais, que segundo eles seriam resultantes aí da tentativa de Musk de forçar sua saída de um acordo de fusão chamado ainda pelo Twitter de Hermético. O acordo de compra do Twitter com Musk perde validade em 25 de outubro, mas, segundo o contrato, caso a transação ainda estivesse aguardando a aprovação regulatória naquele momento, Musk e o Twitter ainda teriam um período adicional de seis meses para fechar esse processo. Aliás, o Twitter alega que vai utilizar os próprios tweets feitos por Elon Musk, pelo bilionário, para alegar o rompimento de acordo como prova para os juízes. Já por um outro lado, a equipe jurídica do homem mais rico do mundo respondeu que os advogados do Twitter estão tentando forçar aquilo que eles consideram de indevidamente um julgamento acelerado. O bilionário disse ainda que o Twitter violou os termos do acordo de compra ao não fornecer informações detalhadas sobre as chamadas contas de bots de Espanha em seus sistemas. Aquelas contas consideradas fakes, contas inexistentes. E o caso exige uma revisão forense e análise de grande quantidade de dados. E o julgamento, de acordo com os analistas aqui nos Estados Unidos, pode demorar meses, como aconteceu com os últimos julgamentos das celebridades aqui nos Estados Unidos. É claro que a gente vai acompanhar tudo aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu volto a qualquer momento com novas informações e atualizações. Com licença.